Música Um astronauta que vivia entre as constelações de estrelas, com a Lua e até Plutão, procurando vida fora do planeta Terra. Longe do mundo de guerra, será que ele enfrenta a solidão? Como viver sem amigos, sem paixão? Olá crianças, famílias, educadores, sejam todos bem-vindos a mais um programa de criança. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a professora Rebeca Brandão, tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho liso e mais ou menos na altura do ombro. Estou usando hoje uma blusa preta com estampo branca nela, também uma calça azul escuro e um tênis branco. Atrás de mim tem um museu, um museu de astronomia e ciências afins, que fica aqui em São Cristóvão. E eu estou aqui no jardim que tem em frente a ele. E aí, vocês curtiram a poesia de Ariana Fontiboa Araújo? É, essa poesia concreta, chamada Fouquete, traz muitos questionamentos para a gente, né? É, mas e aí crianças, por que vocês acham que eu trouxe hoje vocês aqui nesse museu? Ah, eu não sei se vocês repararam, o céu hoje da cidade está lindo. Está azul, tem nuvem, tem sol, mas também tem muitos outros elementos no céu que são muito bonitos. Quais aí que você acha aí que você lembra? Ó, já pensei em a estrela, também tem a lua, os trufões, ah, e tudo isso sempre encantou nós humanos. É, as pessoas que viveram muitos anos antes de nós também se questionavam sobre, assim, perguntas, Será que existem vidas, assim, fora da terra, em outro planeta? Hum, aí então, isso mobilizou mais ainda as pessoas a observar o céu. E nesse museu aqui, nós vamos descobrir algumas ferramentas, alguns objetos que ajudaram as pessoas ao longo dos anos a observarem o céu. Olha que legal, então vamos descobrir o que tem aí. Eu fiquei encantada só de entrar nesse museu. Esse prédio é muito bonito, as escadas, os vitrais, olha só esse teto, que lindo. Eu também encontrei diferentes objetos, como esses aqui, olha quantos relógios diferentes. E também essa luneta aí, olha só que legal. Essa é a lente de uma luneta chamada Azimutal. Essa luneta serve para observar os astros que passam próximo ao nosso planeta e medir as distâncias com que eles passam daqui. Esse é o tubo da luneta, ele fica no teto e tem mais de oito metros. Já essa é a luneta meridiana. Ela também serve para observar os astros, mas ela também serve para determinar a hora no nosso relógio e foi construída há mais de cem anos. Olha que legal. Bom, agora eu vim aqui para o jardim para a gente brincar um pouco de foguete, né? Que tem a ver com a nossa poesia de hoje e que também tem a ver com a curiosidade do ser humano em desbravar lugares para além do nosso planeta, no espaço, né? Então, criança, como eu falei, a gente vai precisar de dois copos juntos em que a gente vai pedir a ajuda de um adulto para fazer furinhos. Eles estão bem furadinhos já aqui e na mesma direção, ó, do lado oposto também, tá vendo? Aqui desse lado também e aqui desse outro lado também. Você vai passar agora aqui nesse furinho o latex, o elástico. Pronto. Aí, você vai pegar esse pedacinho de palito, colocar aqui e vai puxar, ó. Quando você passar o fio aqui, ó, você vai deixar bem presinho o palito aqui desse lado, tá bom? Para segurar bem firme. E olha só, vai se formar uma cruz com esse elástico aqui dentro. Nós vamos colocar as asas aqui no nosso foguete. Vamos lá? Ó, eu já separei aqui em forma de triângulo. E aí, eu já colei uma parte aqui, ó. Usando fita durex mesmo. Vou mostrar para vocês como eu fiz agora do outro lado. E aí, por último, nós vamos fazer a parte de cima do foguete. Vou dobrar algumas fitas adesivas também, colocar aqui na copa do nosso foguete, tá? Assim. E aí, eu vou cortar em forma de círculo, assim, um papel. E você pode decorar. Então, vou te mostrar. Essa é a base do nosso foguete. E foi dada a largada de 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, gostaram? Vamos em outra contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pessoal, o nosso encontro já chegou no final. Foi muito divertido, né? A gente brincou de foguete e a gente descobriu várias coisas interessantes no Museu de Astrofísicas e Ciências Afins que tem aqui em São Cristóvão. E que tal se você viesse visitar? Ah, tem muitas outras curiosidades também. Ó, um beijo para você e até o próximo programa de criança. Tchau!